Seja bem-vindo aqui no canal, aqui é o professor André Berzotti e nessa aula eu venho falar pra você a respeito dos métodos de controle da carga de treinamento. Então se você quer aprender um pouquinho mais a respeito desse tema, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou apresentar aqui pra vocês algumas formas de controlar a carga de treinamento aí do seu cliente, pra que você possa entregar mais resultados de uma forma segura e eficaz. Vamos lá? Bom, antes de entrar diretamente no tema da aula que é métodos de controle da carga de treinamento, eu acho interessante você aí saber um pouquinho a respeito do conceito do que é a carga de treinamento. Então quando nós falamos em carga de treinamento, logo pensamos numa sessão de treino que gerou uma carga específica referente a esta sessão. Mas não é apenas isso. Carga de treinamento vai além disso. São vários outros componentes que é interessante que você aprenda hoje comigo aqui nessa aula pra entender como manipular isso de uma forma mais segura e eficaz aí dentro do teu espaço de trabalho, dentro da sua metodologia de trabalho. Então vamos lá. Eu vou ativar aqui o meu laser aqui da apresentação e eu vou dividir com vocês essa tela aqui onde eu apresento pra vocês diferentes fatores de estresse, sejam eles físicos externos, físicos internos, psicológicos ou sociais. Qualquer um destes aspectos aqui vão interferir diretamente na carga de treinamento. Vamos dar um exemplo aqui pra você entender de uma situação que eu tenho quase certeza que você aí já vivenciou em algum momento. Vamos imaginar que lá dentro do teu estúdio, na academia onde você dá personal, chegou um cliente novo pra você treinar e esse cliente aí, por exemplo, sei lá, é um homem na faixa dos 50 anos ali, por exemplo, que não treina 10 anos, que ele não entra numa sala de musculação, mas ele já treinou em algum momento. E ele está com bastante excesso de peso e ele vai, ele te procurou porque ele quer perder peso. Então, o primeiro dia desse cara, depois de 10 anos longe de uma sessão de treinamento, é voltar ao ambiente de academia com várias pessoas olhando ele, ele tendo que se adequar aos métodos de treino que você vai trabalhar com ele, ao seu atendimento, a como ele vai se ajustar nos aparelhos. Então, isso vai gerar o que? Pra ele um certo tipo de estresse. Então, estamos gerando o que nele aqui? Diferentes fatores de estresse físicos externos e internos também e psicológicos, porque ele pode ter um estado de ansiedade antes de começar a treinar com você, porque ele não sabe o que o espera, o que as pessoas vão ficar pensando dele por estar acima do peso. Nós, seres humanos, somos assim. Então, por exemplo, os físicos externos aqui no caso, se ele toma algum tipo de medicação, vai interferir nessa carga de treino dessa primeira sessão que ele vai ter com você aí de personal aí no teu espaço. Se você fizer um treino muito extensivo com ele, vai ter uma determinada magnitude aí nessa carga de treino dele também. Mas perceba que sem seu treino propriamente dito, olha só como essa situação do cara que estava parado, chegou até você pra treinar, a situação do ambiente, como você vai receber ele. Não vai ser a mesma coisa depois de três ou quatro semanas de treino. Então, a carga de treino através da prescrição que você vai montar pra ele nessa primeira aula, vai ser totalmente diferente a resposta e a construção dessa carga interna em relação a uma aula daqui três ou quatro semanas, porque essas situações externas de estresse, ele já está mais um pouco acostumado. Então, como você pode ver, você tem um outro exemplo aqui que são os estressores, por exemplo, sociais. Imagina aqui, eu estou fazendo uma apresentação, uma aula pra você aqui. Se você hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, que as pessoas estão indo por online, você aí que é personal, que está assistindo essa aula, quer começar a gravar seus conteúdos, suas aulas, você acha que vai ser muito fácil você sentar, ligar a câmera e começar a falar pra ela, assim como eu estou falando com você aqui agora? Isso vai ser um fator estressor e se você for treinar também neste dia, a mesma carga de treino que você vai receber nesse dia que você gravou, que você ficou estressado, vai ser diferente, por exemplo, do dia seguinte, se você fizer a mesma sessão de treino, mas sem esse fator de estresse aqui, por exemplo, da situação da gravação que você vai fazer pela primeira vez. Então, tudo isso impacta na carga de treino do indivíduo. Então, não é só o treinamento em si. Olha aqui também outros, por exemplo, como os físicos internos. Se o indivíduo está com alguma infecção aguda, se ele tem alguma doença crônica, se ele está num estado, por exemplo, de um cara que treina demasiadamente, ele está entrando num processo de overtraining por uma falta de cuidado do profissional com o controle da carga de treinamento desse cliente, porque uma vez que ele entrou em overtraining, praticamente, o erro já aconteceu, ele já se machucou, ele já teve algum tipo de prejuízo. Então, é muito interessante nós sabermos que esses diferentes fatores de estresse interferem diretamente na carga de treinamento, correto? E a gente vai chamar esses diferentes fatores aqui de estresse de estressores psicobiológicos, que tem relação direta com a carga interna de treinamento. Então, estressores físicos internos e externos, ok? Quero agradecer já aqui o meu amigo professor Dr. Thiago Volpe Brás, que esse, mais um slide que vocês verão à frente, foi concedido gentilmente por ele para que eu pudesse fazer as minhas apresentações, os meus cursos, as minhas aulas. Então, obrigado aí para o professor, grande parceiro, agradecer ele por gentilmente ter concedido para mim poder fazer este trabalho aqui que eu estou fazendo com vocês. Então, vamos lá falar um pouquinho aqui do que é a carga de treinamento. Vamos pôr o conceito, então, agora para vocês. Carga de treinamento é o resultado da relação da quantidade de trabalho, volume, com seu aspecto qualitativo e intensidade. Manso, 1996. Carga de treinamento é a relação inversa entre o potencial de treinamento e a condição física do atleta. Della Rosa e Farto, 2007. Carga de treinamento são os componentes da carga de trabalho que determinam a magnitude do estímulo aplicado no treinamento, que são eles, intensidade, duração, volume e densidade do treinamento. Segundo Monteiro e Lopes de 2009. Então, vocês têm aqui os conceitos agora sobre o que é essa carga de treinamento. Então, fiz uma pequena introduçãozinha ali para vocês para mostrar que carga de treinamento não é só o que você faz na tarefa da sessão do treinamento que foi planejada por você, personal trainer, para o seu cliente. Tem outros fatores, como vocês viram, que são os estressores psicobiológicos externos, internos, sociais, psicológicos, que devem ser sempre levados em consideração na prescrição, no ajuste da carga de treinamento desse teu cliente ao longo desse período que ele permanece aí com você dentro do programa de treinamento. Então, esses aqui são os conceitos. Mas o conceito que mais me chama a atenção e que eu gosto a respeito do que é a carga de treinamento é do professor Frank Impelizere e colaboradores de 2005, que ele coloca aqui que carga de treino são as adaptações induzidas pelo treinamento e são decorrentes do nível de estresse imposto ao organismo. Então, qualquer tipo de estresse imposto ao organismo vai me dar uma resposta em relação à minha carga interna de treinamento. Então, basicamente, a gente pensa assim. Eu tenho um estímulo, eu perturbo a homeostase ou a minha alostase fisiológica e eu vou ter que gerar uma resposta mediante a esse estímulo que foi gerado. Esse estímulo que foi gerado são a carga externa, que é o que a gente vai entrar aqui já já falando disso aqui. E a magnitude, então, dessa carga interna será determinada principalmente pelo treino prescrito. Então, pelo treino prescrito, carga externa de treinamento. Então, o que o professor Franco Perizelli já trouxe para nós aqui um grande insight? Que a carga externa do treinamento é nada mais, nada menos do que as tarefas a serem cumpridas de uma sessão de treino que você aí deve ter elaborado, deve ter os seus programas de treinamento já direcionados aí para os seus clientes. Perfeito? Então, a carga externa de treinamento está relacionada ao quê? O que é essa carga externa de treinamento? Está relacionada à qualidade, à quantidade e à periodização do treinamento. Então, agora que você viu esse outro conceito aqui, com base na proposta do professor Franco Perizelli, que eu acho que das anteriores que eu apresentei para você é a que mais faz, talvez, sentido para mim, não sei para você aí do outro lado, com qual que você está tendo mais identificação, eu vou mostrar agora aqui, de uma forma mais sistemática, por meio de um, vamos dizer assim, um organograma, essa ideia do professor Franco Perizelli. Mais uma vez, já agradecendo novamente ao professor Dr. Thiago Volpe Brás, que esse aqui é mais um dos slides que ele tinha concedido para mim poder fazer o meu trabalho aí das apresentações de cursos. Obrigado mais uma vez, e viu, professor, pela parceria e pela grande ideia aqui desse slide que você fez. Então, ele trouxe aqui esse slide adaptado aqui, dessa proposta ali do conceito que o professor Franco Perizelli trouxe, que nada mais, nada menos, ele pensou assim, fazer o quê? Cara, peraí, dentro dessa questão da carga de treinamento, do processo todo, eu vou dividir essa carga de treino para ficar mais compreensível. Então, quando a gente fala de carga de treinamento, a gente sempre vai ter a carga externa e vamos ter a carga interna, que é a carga externa, que é conhecida como SET, e a carga interna, que é conhecida como SIT, as siglas, tá? Ou External Training Load, em inglês, ou Internal Training Load, tá? Para a carga interna de treinamento, em inglês. Então, o que fica claro aqui para nós, com base daquele conceito ali, teórico, do professor Franco Perizelli e os colaboradores dele, em 2005? Que a carga externa de treinamento está relacionada à qualidade e à quantidade dentro de uma organização sistematizada do seu programa de treinamento. Então, quando a gente fala de qualidade e quantidade, é só a gente pensar nos componentes da carga de treinamento que nós temos justamente quem? Intensidade, que é a qualidade, volume, que é a quantidade, a densidade, a frequência. Então, qualquer coisa que você manipular dentro destes componentes da carga de treinamento, isso é a carga externa. Perfeito? E isso também é muito dependente das características individuais de cada cliente que chega para você. Por isso que o mesmo treino não vai responder igual para todo mundo. Não vai gerar a mesma carga de treino para todo mundo. Então, de acordo com o que você faz, através do seu programa de treinamento, da sua prescrição de treinamento, para o seu cliente, ou seja, as tarefas a serem cumpridas, é o que vai gerar uma resposta da carga interna de treinamento, que são os estressores psíquico-biológicos externos e internos. Isso, essa aplicação desse treino sistematizado, vai romper a homeostase fisiológica através desse estímulo da carga externa, que ela vai potencializar, então, quem? As respostas da carga interna, que é quem vai gerar as adaptações específicas. Beleza? Então, vamos lá. E aí, aqui, para ficar mais claro, eu coloquei para vocês, então, do outro lado, carga externa, interna e as adaptações aqui, dentro desse conceito aqui do professor Frank L. Então, para ficar um exemplo para nós, carga externa pode ser o quê? Número de séries, número de repetições, peso levantado, duração do exercício, distância percorrida, velocidade de corrida, acelerações, desacelerações, ou seja, tudo que você manipula dentro daquela prescrição que você montou de uma sessão de treinamento para o seu cliente, ela é a carga externa. Então, a forma, a magnitude como você manipular essa carga externa, vai gerar uma carga interna específica. E essa carga interna específica pode ser quantificada como uma resposta, por exemplo, da PSE da sessão, da TRIMP, que daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco do que é ela, que é o objetivo dessa aula, que é os métodos de controle da carga de treinamento. A gente vai falar da PSE da sessão e da TRIMP. A frequência cardíaca, a variabilidade, concentrações de lactato, sono, consumo máximo de oxigênio, tudo isso é a resposta dos estressores psicobiológicos a essa carga externa que está sendo exposta. Então, conforme você manipula ela aqui, você vai gerar uma outra resposta específica a essa carga de treinamento. Perfeito? E aí, temos as respostas fisiológicas, que podem ter adaptações positivas ou negativas. Então, se você não monitora, se você não entende como o seu cliente responde, não tem como saber se aquilo que você planejou está dando certo para aquele cliente ou não. Porque você tem que observar, quantificar. Uma coisa muito interessante que o professor Fabiano Fonseca falou comigo em uma live que nós fizemos, é a questão da importância de nós avaliarmos, fazermos o planejamento, fazermos a prescrição e fazermos o monitoramento. Isso tem que ser algo constante na nossa prática profissional. Mas, muitas vezes, nós estamos pulando esse processo de uma forma muito abrupta. A gente já pula aqui para o monitoramento e esquece todo o resto do processo. Então, isso é muito importante para que nós entendamos como o nosso cliente estava, vem evoluindo e, talvez, como nós podemos melhorar ou fazer a manutenção, depois que esse nosso cliente atingir os objetivos específicos, as adaptações que nós queremos gerar com o nosso programa de treinamento. Então, o monitoramento tem que ser constante. E uma das formas de observar esse monitoramento constante e ver se o seu cliente está respondendo bem ou não, que não é o tema desta aula, mas eu vou gravar uma próxima, falando sobre variabilidade e frequência cardíaca, é observar justamente esse parâmetro. Porque se você observa o equilíbrio do sistema nervoso autonômico do seu cliente e sabe se ele está sendo mais responsivo ou não mediante as ações do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, você tem condições de fazer uma prescrição, um ajuste mais fino de uma forma segura e eficaz para esse seu cliente. Então, você não está fazendo as coisas no escuro, você está valorizando a sua capacidade profissional, o seu cliente está vendo isso, mas você está tendo um conceito, uma base, você está se apoiando em um respaldo científico, em uma teoria que você aplica aí na sua prática diária e ele sabe que isso não é, você não encontra em qualquer lugar de uma forma fácil, sabe que você é diferenciado por estar aplicando essa forma de abordagem de treinamento. Beleza? Então, vamos lá. Então, dentro da proposta da aula de hoje, que é falar sobre os métodos de controle da carga de treinamento, eu quero falar rapidinho para vocês a respeito da PSA da sessão, porque ela é um pouquinho mais conhecida já, mas eu vou passar rapidinho nela e vou focar um pouco mais ali na Trimp para você, que é o outro método que nós vamos falar à frente. Então, a PSA da sessão é proposta por Foster em 2001, utilizando uma escala adaptada originalmente criada por Borg em 1982. E aqui, talvez você está aí do outro lado, poxa, mas será que essa questão de trabalhar com essa tabelinha perceptiva de esforço se é segura, é eficiente, antes você utilizá-la do que você não fazer nada. Então, o bom dela é que não tem nenhum tipo de recurso financeiro, algum investimento que você tem que fazer para adquirir esse método de aplicação de controle de carga. O que você tem que ter a consciência é que ele está validado, que ele tem um alto respaldo no meio científico para quantificar a carga de treinamento, porém você tem que apenas seguir alguns pré-requisitos, porque senão também a ferramenta que você traz para te ajudar acaba te atrapalhando e aí não fica uma coisa interessante. Então, nesse artigo aqui do professor Fábio Nakamura, do Alexandre Moreira e do Marcelo Aok, eles já trazem para nós aqui que ela é um instrumento confiável para quantificar a magnitude da carga de treinamento. Em diversos estudos, o comportamento da PSA da sessão apresentou forte relação com outros indicadores internos da intensidade do exercício, como por exemplo, o consumo de oxigênio, a frequência cardíaca e a concentração de lactato. Então, pode utilizar tranquilamente a PSA para quantificar a carga de treinamento, porque ela já está validada, você não vai ter custo nenhum. O que você tem que estar atento? Como fazer a utilização dela? Imagina que você terminou a sessão de treinamento com o seu cliente, você vai apresentar a tabela logo na sequência para ele? Não! Porque se você apresentar a tabela para ele logo na sequência, ele pode ter uma supraestimação daquela percepção real do que foi a sessão de treinamento. Então, o recomendado é que fique aí entre 10 a 30 minutos depois da sessão de treino para que o seu cliente responda a essa PSA. E claro que você, como profissional, tem que explicar muito bem para ele como responder essa tabela. Tá certo? Porque se não, qualquer esforço que ele fizer sempre vai ser 10, dependendo do nível de aptidão dele, do que você está passando, claro, na sessão de treinamento. Mas se ele fizer um treinamento muito mais puxado e extenuante, dependendo se você não explicar para ele que 10 é o maior esforço que ele já fez na vida dele, qualquer treino mais puxado pode ser que ele responda a 10. Então, você tem que explicar isso muito bem para ele. E que as respostas dessa tabela têm a ver com a dificuldade cognitiva da sessão de treino, com a percepção neuromuscular de desconforto, com a percepção cardiorrespiratória. Então, é uma questão global, multifatorial, que ele vai responder essa tabela. Então, vamos dizer que ele responda, por exemplo, 5 aqui. E fez uma sessão de treino ali de 20 minutos. Então, quer dizer que você vai pegar a resposta da tabela e multiplicar pelo tempo da sessão. 5 vezes 20, você vai ter, então, 100 unidades arbitrárias de carga de treino desta sessão. Beleza? E a outra tabela que nós temos aqui, que é uma tabela mais recente, que nós chamamos ela de tabela Centimax, que ela também é proposta aqui por Borg. Essa tabela aqui é uma tabela modificada, que ela tem um escalonamento um pouco maior, tanto de parte verbal aqui quanto numérica, mas o que ela está mais esmiuçada, na verdade, é na parte numérica, perdão, porque a parte verbal é praticamente a mesma. Então, o que essa tabela te ajuda? Ela é um pouco mais difícil de responder, ela é mais sensível. Então, ela é mais sensível à resposta do seu cliente à sessão de treino, do que a anterior que eu mostrei. Qual que eu vou usar, então, André? Qual que é uma que você quiser. Só que essa aqui é um pouco mais chata do que a outra para o cara aprender a mexer, entender como é que ela funciona e poder responder ela muito bem. Porque você percebe que aqui, se eu vier, por exemplo, uma resposta de treino moderado, o meu moderado pode ser, por exemplo, 25 ou pode chegar até 44. Então, é 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tudo isso é moderado. E a forma de quantificar essa carga de treino da sessão é igual ao anterior. Só que qual que é a diferença? Se eu pegar a mesma resposta de lá, na verdade, se eu falar aqui na... Perdão, desculpa. Se eu falar aqui, na verdade, que a sessão de treino foi, por exemplo, 30, a minha percepção, e durou 20 minutos, eu vou ter 600 unidades arbitrárias. Aí, o que eu tenho que fazer, na verdade? Eu tenho que pegar esse valor final, quando eu utilizo essa tabela centimax, e dividir por 10, para que o valor fique aproximado à tabela anterior. Senão, eu vou ter valores muito altos de carga de treino. E aí, na hora que eu for calcular a monotonia, strain e outras coisas, isso daí vai explodir os cálculos. Perfeito? Então, você também pode utilizar essa tabela de uma forma tranquila, segura e eficaz. E agora, falando a respeito da TRIMP, que é um impulso de treinamento, baseado na mensuração da frequência cardíaca, que foi proposto por Bannister em 1975, ele modificou, depois de algumas críticas, essa fórmula, em 1981. E outros autores também propuseram uma maneira diferente da de Bannister, de quantificar essa carga de treino pela TRIMP, como Edwards, em 1993, de Stagno e colaboradores em 2007, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tá certo? Aqui, então, um resuminho da TRIMP. A TRIMP pode ser considerada, então, o que? O indicador das respostas fisiológicas que o organismo do aluno, paciente, atleta, apresenta em função do quê? Do estresse do treinamento determinado pelo exercício. Lembra? A carga externa. Isso identifica a relação da magnitude da carga de uma sessão, ou seja, o produto entre o volume, tempo em minutos e a intensidade, frequência cardíaca do exercício proposto. Então, beleza. O que você precisa saber que você tem que ter para utilizar o método da TRIMP para quantificar a carga de treino? Você tem que ter um frequencímetro qualquer. Aqui eu estou exemplificando um que eu uso, mas você pode utilizar qualquer um que você tiver aí. De preferência, dê valor às marcas que já são consolidadas no mercado. Não compra qualquer porcaria porque é barato, porque o barato pode sair caro. Eu estou mostrando aqui o da First Bit, mas para qualquer cinta de frequência cardíaca, com algum aplicativo que marque lá as zonas de intensidade do treino na sessão, você consegue gerar depois a TRIMP dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Porque a maioria dos aplicativos, fora o First Bit, que já tem isso imputado aqui dentro do seu software, desse cálculo da TRIMP pela fórmula de Bannister, você não precisa de fazer isso. Mas os outros aí fora não tem. Então eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Então você precisa de um frequencímetro para calcular o quê? A TRIMP, que nada mais é do que o impulso do treinamento da sessão, obviamente com base nos dados aqui da frequência cardíaca. Então a TRIMP de Edwards, ela é relacionada como? A zona 1 de treinamento, entre 50% a 60% da frequência cardíaca máxima. Zona 2, 60% a 70%. Zona 3, 70% a 80%. Zona 4, 80% a 90%. Zona 5, 90% a 100%. Então cada zona dessa tem um fator. Zona 1, fator 1, zona 2, fator 2, fator 3, fator 4 e fator 5 para a zona 5. Então o que isso me mostra? Me mostra que a cada minuto que eu treinar dentro de uma zona dessa, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o tempo que eu fiquei dentro dessa zona e multiplicar por esse fator da zona em específico. Então, 5 minutos dentro da zona 1, eu tive o quê? 5 vezes 1, que é o fator de correção, 5 unidades arbitrárias. Então eu vou fazer o quê? Pegar todos os tempos que eu fiquei em cada zona, calcular, multiplicar por esse fator de correção e depois somar todos esses valores gerados dessas unidades arbitrárias dos tempos que eu fiquei em cada zona, para eu ter a trimpe geral, ou seja, a carga de treino geral, a trimpe geral da sessão desse treinamento. Então é por isso que você tem que ter um frequencímetro, tá certo? Então aqui eu vou já passando só para ficar o exemplo todo aqui para vocês. Então, fiz 30 minutos, eu pego os 30 minutos na zona 2 e multiplico por 2. Eu tenho 25 minutos em zona 3, eu vou lá e faço vezes o fator 3. Eu tenho 15 minutos na zona 4, eu pego 15 e multiplico por 4. Eu tenho a zona 5, eu fiquei 10 minutos, eu pego 10 e multiplico por 5. Somo todos esses valores agora e eu vou ter a trimpe de Edwards, ou seja, a carga de treino pela fórmula de Edwards da sessão, que é 250 unidades arbitrárias. O que eu faço um adendo aqui para vocês? Nesta fórmula aqui, qual que é o ponto negativo? Que treinos que são super VO2 máximos, que ultrapassam ali muitas vezes as frequências cardíacas máximas ali, pode impactar um pouquinho no cálculo aqui da trimpe final da sessão. Então vale essa ressalva aí para você que está assistindo essa aula. Em relação, por exemplo, a outra trimpe que a gente tem aqui de estagno, a mesma coisa. Temos da zona 1 até a zona 5, porém percebam que diferentemente de Edwards, em vez de começar com 50 a 60, na zona 1 de estagno, ele leva em consideração o valor de 65% a 71%. E os fatores de correção para cada zona são diferentes. Então já fazendo aqui também um adendo, o que fica ruim nessa questão da trimpe de estagno? É que ele desconsidera tudo que está entre 50% e 64% da frequência cardíaca máxima. Então de repente com um cliente que está começando, ele não vai começar treinando muito pesado e a frequência cardíaca dele não vai explodir lá em cima em todos os treinamentos que você for fazer para ele. Então ele desconsidera uma parte às vezes importante ali da sessão de treinamento para algumas sessões específicas que você vai montar. Então fica aqui o adendo também em relação a isso. Não quer dizer que você não tenha que usar. Eu só estou te informando a respeito desses pontos positivos e negativos que pode ter de cada método, mas você tem que se atentar a isso aqui. Qual você vai utilizar, você pode escolher da melhor maneira possível, mas é interessante que você saiba essas questões. E aqui eu coloco o mesmo exemplo similar a como eu fiz ali na trimpe de Edwards. Ponho todos os valores, multiplico pelos fatores, os tempos que eu fiquei em cada zona, tenho as unidades arbitrárias e ao final eu tenho a trimpe da sessão pela fórmula da trimpe de estagno. Beleza? Então vamos lá. E a última que é a trimpe de Bannister de 1975, que é a duração da sessão multiplicada pela intensidade do treino, ou seja, em 1975 ele fez a primeira proposta aqui da fórmula, que era pegar a duração da sessão de treino pela média da frequência cardíaca. E aí como vocês viram anteriormente lá, depois de algumas críticas ele alterou um pouco essa fórmula, que é o que vocês vão ver comigo aqui agora. Ele fez o que então? Ele jogou essa nova fórmula aqui, apresentou essa nova fórmula, onde esse valor aqui de 0.64E, já já a gente vai saber exatamente o que significa cada detalhe dessa fórmula, é a proposta para usar a quantificação da carga de treino para homens. Quando eu quero quantificar a carga de treino para mulheres, eu utilizo esse valor nesta fórmula. Então faço a substituição. Sai o 0.64E, entra o 0.86E, e aqui, nessa potência, eu venho aqui e troco esse 1.92 pelo 1.672, que é para fazer o cálculo da carga de treino para mulheres. Beleza? Então vamos lá. Então aqui, o que eu preciso de ter, no caso da fórmula aqui de Bannister, para poder calcular essa carga de treinamento? Eu preciso do sexo do indivíduo, como vocês viram, porque tem diferenças. Eu preciso de ter a frequência cardíaca máxima dele, seja calculada por forma ou medida através de algum teste. Não é a frequência cardíaca máxima que ele chegou naquela sessão em específico, é a máxima do indivíduo. Eu preciso de ter a frequência cardíaca de repouso dele. Eu preciso de ter também a frequência cardíaca de reserva, uma vez com a máxima e com a de repouso. Eu venho aqui e encontro a frequência cardíaca de reserva. E eu tenho que ter a frequência média então daquele exercício específico para mim poder jogar aqui esses valores dentro da fórmula de Bannister para que eu possa quantificar a carga de treinamento. Então na hora que eu faço isso aqui então, eu já vou jogar aqui os valores aqui para vocês. Eu faço a substituição dos dados que estão aqui do lado que eu já apresentei para vocês. E aí eu vou fazer o cálculo. Então na verdade eu quero fazer o quê? Aqui dentro eu quero encontrar, você pode ver que é a mesma coisa, o que está aqui e o que está aqui é a mesma coisa. Então o que eu quero achar aqui dentro? Eu quero achar o meu percentual da frequência cardíaca de reserva. Então olha o que eu acho aqui, eu acho aqui. Depois de então vir e jogar esses valores dos meus dados aqui, continuando o cálculo, eu vou achar agora então o valor dessas contas porque eu preciso de achar o meu valor de percentual de frequência cardíaca de reserva para vir substituindo os números aqui e continuar a fórmula de bônus para me gerar o cálculo da carga de treinamento. Então aqui eu faço o quê? Eu pego o tempo da sessão que foi 31 minutos, como vocês estão vendo aí. Eu já achei aqui o 0,85, jogando aqui dentro daquele cálculo aqui, fazendo a substituição. 0,85, não, perdão. 0,815, que é o percentual da frequência cardíaca de reserva. E aí agora eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de resolver primeiro essa conta que está aqui dentro. Eu não vou vir aqui ainda fazer essa conta, eu vou resolver primeiro essa, tá? Vim aqui, resolvi ela, encontrei esse valor, fiz essa multiplicação, 1,92 vezes 0,815, que é o meu percentual da minha frequência cardíaca de reserva. Aí agora eu vou continuar aqui embaixo novamente o cálculo. Aí eu vou substituir esse E agora aqui. Você vai falar, pô André, o que é esse E aí? Esse E é o número de Euler e ele tem um número fixo, que é 2,718. Então eu vou vir aqui substituir ele, vou repetir o número que eu encontrei aqui em cima, 1,565, 1,565, e vou fazer agora o quê? O cálculo desse 2,718 elevado à potência aqui de 1,565. Qual que eu adendo agora? Para mim achar essa conta antes de eu fazer o 0,64, o 0,815, o 31 minutos aqui, multiplicar tudo, eu tenho que utilizar o quê? Uma calculadora científica. Então não adianta você usar uma calculadora convencional. Você vai errar a conta e não vai fazer sentido. Então o que você tem que fazer? Pegar a calculadora científica e vai ativar o quê? O X elevado a Y nela. Então você vai vir aqui na sua calculadora científica, você vai digitar esse número de Euler, 2,718, estou na calculadora científica, eu vou apertar esse botãozinho aqui, X elevado a Y, ele vai ficar com esse acento circunflexo aqui, e aí eu vou vir digitar esse 1,565, que aí eu vou achar esse outro valor de 4,78, que é quem eu vou substituir aqui para finalmente poder fazer essa conta. Então a hora que eu venho aqui, eu substituo o número que eu encontrei, 4,78, aí eu vou fazer então agora esse cálculo que está aqui, da TRIMP, que é pegar os 31 minutos, vezes o percentual de frequência cardíaca de reserva, que é 0,815, vezes 0,64, vezes 4,78, que é o número que eu acabei de encontrar aqui. O que eu vou ter? 77,3 unidades arbitrárias da TRIMP da minha sessão, minha carga de treino dessa sessão. Então é assim que eu acho a carga de treino pela fórmula de Bannister. Então vocês viram que você tem a opção de fazer pela PSE, vocês viram que vocês tem a opção de gerar a carga de treino pela forma de Edwards, de Stagno, aqui a de TRIMP que eu estou mostrando para vocês, vocês viram também que tem tanto para homens quanto para mulheres aqui no caso da de Bannister. Qual que é o porém dela? Ela leva uma média geral para homens e para mulheres, então ele não leva em consideração a parte de individualidade, ele pôs no pacote, vamos dizer assim, ele fez uma média, quando ele fez o cálculo aqui, a construção dessa forma, ele avaliou vários homens e várias mulheres. Então quando você trabalha muito com essa relação de média, ainda mais com relação a valores de lactato e tudo, você extrapola ou para muito ou para baixo esses valores aí, porque você não está levando em consideração a individualidade biológica daquele indivíduo, em detrimento dos testes que foram aplicados. E aqui para finalizar, eu mostro para vocês o software da Firstbit que eu utilizo, aqui em específico eu tive um dia, numa sessão de treinamento aqui de um amigo, num sábado ele fez o que? Uma sessão de treinamento, e essa sessão de treinamento aqui no sábado me gerou o que? Ele fez uma corrida, me gerou o que? Esse gráfico. Por que eu estou colocando essa questão da Firstbit? Para mostrar para vocês que aqui eu tenho um valor de 80 de TRIMP, e eu tenho 31 minutos da minha sessão, e eu tenho 172 batimentos cardíacos em média dessa sessão, o que eu tenho aqui então? Aqueles valores que eu coloquei, aqueles dados que eu coloquei no slide anterior para vocês, foram do que está dentro do software da Firstbit, como eu falei, que é através da fórmula de Bannister, certo? Ah, mas por que você está pondo isso aí se você já tem um software? Justamente para mostrar para vocês que quando você tem um conhecimento, quando você sabe as coisas que você está fazendo, você consegue entender alguns erros, você pode perceber algumas coisas que você não está dependente do software, você não está dependente de um aplicativo, é você que é o diferencial que está aí na frente do processo de resultado que o teu cliente, que o teu atleta está envolvido com você. O software, os aplicativos, as ferramentas que você utiliza, é apenas um potencializador aí da tua capacidade profissional de gerar valor agregado aí para essas pessoas aí que te procuram para você transformar a vida delas através do exercício. E aqui, por que está 80 e lá está 77? Porque o software da Firstbit faz uma aproximaçãozinha para deixar uma conta mais específica, mais robusta ali em cima desses valores. Então era isso que eu tinha para passar para vocês aqui nessa aula. Então aproveita aí, eu vou deixar no card aqui em cima uma aula muito interessante onde eu falo a respeito de alguns aplicativos para controle da frequência cardíaca na sessão de treinamento. Talvez possa ser interessante para você assistir. Aproveitando também, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e nos vemos lá. Valeu!